Diretamente é... Restante Love Pack É o dia de tudo Então acalma o coração que o pai tá no barco Aparentemente pesado, mas é leve e fardo Pra atravessar o deserto não pode ter medo Se liga você não é sanção, só força não é o cabelo É bem forte sua fé Semelhante a Pedro que sobre as alas Se manteve de pé Pois é, diamante vindo da lama Que foi lapidado de tanto em mago contra a maré Que saiu da lama, pesou na balança Fruto do foco, a pavela venceu O setorioso é aquele que dobra os joelhos Sempre gratidão a Deus Que saiu da lama, pesou na balança Fruto do foco, a pavela venceu O DJ Totô E eu vou caminhar Sem saber pra onde ir Deus que vai me guiar E eu só vou sorrir Nunca mais vou chorar Nunca mais vou chorar Não pense em desistir Vou pra luta Quem tentou me derrubar com palavras não armou nada Porque minha fé é blindada e dentro de casa Sempre pensava que ia fracassar, que minha hora não chegava Bem no horizonte eu refleti e conversava com Deus Nada me abala, creio na palavra Ele tarda mas não falha É essa parada E eu vou caminhar Reinar como um leão Nada vai me parar É o Bob Boladão É o Bob Boladão E eu vou caminhar Reinar como um leão Nada vai me parar Cheguei pra te mostrar que tudo é possível Lutei com Deus na frente e me torne imbatível Trilhei com o pé descalço e meios espinhos Não tenta me parar Então deixa ele falar que tudo é sorteio Não quero fama, quero a família forte Me espivando de todos os holofotes Nasce eu vou conquistar Você enche, tem bala no pente, fique ausente Mas vou ter consciente no presídio, tô mais pra frente A favela é meu lugar Saquei só na piquete, lucro na minha mente Colhei o fruto da semente Que nós teve que plantar Fui lapidado Saí do bar Um dos mais caros E hoje vai brilhar Fui lapidado Saí do bar Um dos mais caros E hoje vai brilhar Tá escrito nas estrelas, foi Deus que escreveu Vou na luta pra buscar o que é meu Hoje um maloqueiro acordou e agradeceu Por todos os progressos que na vida aconteceu Diamante da lama Hoje de Sorayama O foco é persistir, quem acredita sempre alcança Na dificuldade não perder a esperança Não existe medo que Deus tá na liderança Com sede de vitória, mas rei com sede ao pote Preferi contar com Deus pra não contar com a sorte Muita fé no pai que é o meu suporte Se ele tá com nós, contra nós ninguém pode Com sede de vitória, mas rei com sede ao pote Preferi contar com Deus pra não contar com a sorte Muita fé no pai que é o meu suporte Se ele tá com sede ao pote Se ele tá com nós, contra nós ninguém pode Buscar meu brilho, vou seguindo no caminho estreito De cabeça erguida, rumo a subida Fogo, força e fé, muita sabedoria Prosperidade pros menor ralé Que veio da comunidade Sempre mantive a fé E fiz de coração nesse mundo de maldade Hoje ostento superação, pois no passado já passei veneno Caminhei pela contramão E as mágoas me fizeram forte E se viu de exemplo Hoje ostento superação, pois no passado já passei veneno Caminhei pela contramão E as mágoas me fizeram forte E se viu de exemplo É o DJ Tuto na produção E as mágoas me quiseram E as mágoas me fizeram forte E as mágoas me fizeram forte